Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um review da Escola Monster High e vou mostrar os móveis e as comidinhas, coisas mais fofas do mundo. Tem esse globo discoteca para uma grande festa na Escola Monster High, bem bonitinho. Vem esse caldeirão aqui, é uma meleca, não sei o que é, só sei que é muito fofinho. E vem com essas xícaras que fica a meleca, que fica dentro do caldeirão. Muito fofo. Tem essa pastinha para o aluno que vem com adesivos, quer dizer, não vem, né? Eu colei os adesivos porque como eu tenho a Escola Monster High há muito tempo, vem uma cartela de adesivos. Você não precisa colar igual eu colei, você cola do seu jeito. E essa pasta pode ser de prova, atividades e dá para você abrir. Colar muito fofa. Tem um acessório que a minha mãe adorou, que são isso aqui, que é para você pendurar na lateral da Escola Monster High, que já já vou pendurar para vocês verem. Também vem esse sapinho, coisa mais fofa, gente. Ele é muito pequenininho, verdinho. Eu sei que vocês não conseguem ver, mas ele tá com uma lágrima. Ele é muito fofo. E fica mais fofo ainda quando você coloca nesse potinho. Muito fofinho. Também vem livros, diário. Você pode usar como se fosse diário e livro. Olha, ele abre, então eu já abri. E aqui ele fechado. Também tem cadeado, que é uma coisa que a minha mãe também adorou. Esses cadeados. E olha, ele dá para você abrir e fechar. E olha que tem armário para você colocar. Também tem esses pratinhos. Eu acho que são ervilhas, eu não sei o que é. Esses suquinhos. Muito fofinhos, que eu adorei. Os troféus da diretora. Eles são bem bonitos, os troféus de ouro. E agora eu vou mostrar os móveis para vocês. Vem esse suporte aqui, que tem um mascote da escola Monster High com um livrinho. Vem dois, que é para você colocar na escola Monster High. Ele é muito fofo. Bem bonitinho. Fica aqui na entrada da escola Monster High. Também vem duas carteiras, mesinhas. E olha que demais. Dá para você colar um adesivo de um caderno e de um lápis. E olha que a Monster eu fica sentada direitinho. Ah, e a escola Monster High não vem com o Monster High. Tem essa caixa de som, que é para ter a festa. E quando você quiser, pode virar a sala da diretora Olivia, porque aqui pode ser a prateleira dos troféus. Ou diretora Olivia não, da diretora Olivia de Carrossel. Ah, também tem essa mesinha. Olha que linda, gente. Uma mesinha de jantar, né, almoço na escola. Opa, não consigo. Ah, desmontou. E olha, gente, dá para você colar esses adesivinhos como se tivesse caído comida. Também tem essas teias de aranha, coisa mais fofa, que é para você colocar na lateral da escola Monster High. Também tem a arquibancada de jogos, muito fofa. Esse carrinho para aula de ciências ou de história, tanto faz. E olha, ele anda. E também tem a escada, que você não precisa montar, ela abre e fecha. Muito bonitinha. E a bola de basquete, que eu adorei. Agora que eu já mostrei todos os móveis para vocês, eu vou mostrar a escola Monster High. Pronto, gente, minha mãe ajudou a montar a escada. Olhem que demais ela. Eu vou virar a escola. Olhem que bonitinha. E é como se fosse dente de vampiro. E aqui em cima eu colei mais alguns adesivos. Olhem a escola. Ah, aqui são os armários. E dentro dá para você guardar até roupinha com o cabide. E você cola adesivos, ela é bem bonitinha. E eu estou me divertindo bastante com essa escola Monster High. Aqui é a sala de aula. Olhem só a lousa, que demais. Aí eu colei uma caveira aqui para ficar um pouquinho mais monstruoso, mais alguns adesivos. E olhem só a bancada. Ela é cheia de coisas, né? Muito fofo. E por aqui a porta também abre. E fecha. Agora eu vou colocar os móveis para vocês verem. Primeiro aqui em cima, que é muito fácil disso aqui cair, então você tem que tomar cuidado. Você pode usar como a festa ou como a sala da diretora. Mas eu vou usar como a festa. Eu só vou encostar porque senão ele vai cair. Ah, outra coisa. Aqui embaixo, que é a sala de refeição, você pode colocar a mesa desse jeito ou desse jeito. Eu prefiro colocar desse jeito para as monstrinhas caberem aqui no corredor. Agora aqui, na sala de aula, é muito simples. Você coloca a cadeira aqui e a cadeira aqui. Pelo menos eu monto desse jeito. Você também pode montar assim. Eu prefiro montar assim. Acho mais fácil. E quando tem aula de ciências, você pode deixar o carrinho aqui entrando. Olha, muito legal. O carrinho pode estar entrando e deixar assim. Eu vou deixar aqui e as mesinhas um pouco mais para trás. Ah, e a teia de aranha, que agora eu vou montar. Deixa eu puxar aqui a cola. É aqui do lado, né? É aqui que você tem que pôr. Você também pode colocar mais para o canto, mas eu prefiro colocar isso assim. Agora eu vou colocar desse lado aqui também. E tem que apertar bem para ficar bem fixo. Pronto, gente. Agora eu vou virar aqui atrás, que eu adoro essa parte. Que eu adoro essa parte. Porque olhem que demais. A cesta de basquete. E passa a bola, olhem. Muito legal. E aí, na cartela de adesivos, vinha um lencinho de adesivo, né? Rosa e um azul. Para ter as jogadas de meninas e de meninos. Meninas vezes meninos. Então você coloca a arquibancada aqui. E quando você for usar a parte de trás, você usa a arquibancada. Então, como eu vou virar de volta para colocar as comidinhas, eu vou ter que tirar. Vamos virar a escola Monster High mais uma vez. Gente, ela é muito grande. Às vezes, quando vem a amiga minha aqui em casa e pergunta onde está a sua escola Monster High, aí eu falo, tá, é isso aqui. Tipo, porque ela desmonta todinha. Olha, primeiro eu vou colocar nesse carrinho de ciências. Onde qualquer matéria, né? O sapo, a pasta. Tem mais alguma coisa? O livro eu vou colocar aqui também. Porque já tem caderno na mesa. Prontinho. O carrinho de ciências. Aqui em cima, eu vou colocar os troféus de ouro. Eles são muito bonitos. Ai, gente, é tudo muito fofo. O resto é comidinha que a gente vai colocar desse lado. Deixa eu virar aqui pra mim. O suquinho. Ele não fica de pé muito fácil, então eu vou colocar eles juntinhos. Nossa, a mesa já tá ficando bastante cheia. E dá pra você colocar pelo menos seis bonecos aqui sentados. E aqui, a gente pendura aqui em cima. Tem um ganchinho aqui, gente. E eu vou... vai aparecer minha cabeça aqui, porque eu não consigo enxergar assim. Olhem que demais! Ficou demais isso, gente! E agora... Esse aqui, que a gente coloca... Onde a gente coloca mesmo? Ah, lembrei, gente! Olhem, aqui na teia de aranha, tem esses buraquinhos. E aí você encaixa neles. E vou colocar todos. E vou colocar todos. Vou pintar o contrário. Olha que lindo! Agora eu vou colocar do outro lado também. Como eu disse pra vocês, sempre cai aqui. Quando você vai virar a casinha. Então você já deita quando você vai virar a escola Mothenheim. Muitas vezes eu falo casinha. O mais fácil também é tirar, já. Aqui embaixo é meio complicado quando você coloca. Pra você conseguir colocar aqui na ponta, você coloca aqui. Então agora eu vou colocar aqui na ponta. Olha que demais! Fica super bonitinho! Eu adorei! Ah, e essa ponta aqui eu não pus. Por isso que tá sobrando um. Olha gente, ficou lindo! Mas agora faltou o que a minha mãe mais gostou também, né? Esses cadeados. Olha que coisa mais fofa! Eles abrem. Eu coloquei nesse fundo pra vocês conseguirem enxergar melhor. Eu vou puxar aqui. E vamos colocar. É assim, ó. Você puxa. Opa! Eles são bem pequenos. Tem que tomar cuidado para não quebrar. E olha que tranca de verdade, hein? Aí eu não consigo fechar aqui. Olha só, gente! Que máximo! E dá pra você colocar em todos. Essa casinha é muito fofa. É, também dá pra você montar uma casa, né? Mas eu uso mais como escola. Não vou ser ruim. Pronto, gente! Olha só que lindo que ficou! Ficou um máximo! Agora, vocês vão ver com mais detalhes. Deixa eu aumentar isso aqui. Levantar. Então, agora que já tá tudo pronto. Gente, eu peguei as bonecas aqui. Eu peguei algumas. Essa aqui eu não lembro o nome dela, mas eu só sei que ela é do Pantanal. E eu invento que ela é a professora. E olha só, essa aqui também pode ser a professora e a Frank. Então, eu vou colocar a Frank sentada aqui na mesa de refeição. Que fofa! Aí, a professora pode ficar aqui dando aula. Essa monstrinha eu vou colocar na cadeira pra vocês verem melhor. Aí, você passa assim. E o pé pode ficar aqui pra fora. Olha que demais, gente! Eu me divirto bastante com essa escola Monster High. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu me divirto bastante. Se você tem a sua escola Monster High, coloque nos comentários. Deixe seu gostei. Coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Ah, e você, monstruosa ou monstruoso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corra pra se inscrever. Para saber de tudo em primeira mão. Um beijo no coração de todos vocês. E tchau, tchau!